Mais um episódio da série O Básico, feito com gosto, resulta sempre. Quer ter uma ideia de como se faz? Venha daí comigo. Olá, cá estou eu então, Isabel do Maria Coração Atelier, para lhe mostrar, dar uma ideia, não é um passo a passo, porque eu já vou na última carreira, mas quem sabe fazer crochê com calma, rapidamente, lá chega, 3, 4, 5. Eu vou fazer este então, já sabem. Estão a ver como é que eu digo, às vezes para ter cuidado aqui, pronto, não há nada como mostrar as coisas, olha para o que eu faço, não olhes para o que eu digo, não é o que muita gente diz, pois é, às vezes é bom mostrar as situações. Este tipo de esquema dá para fazer de muitas formas. Este ainda não foi passado a ferro, nesta altura ainda estou a acabar, ainda não passei a ferro, tivemos aqui uma carreira de caseado, depois há aqui separação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no meu caso, só 9, pode-se fazer com 7, sempre número ímpar para terminar ali só com 1, aqui é número ímpar para terminar com 1. Há muita forma de fazer isto, depois o truque, é o truque, o segredo, o caso para ter cuidado, é aqui nestas correntes. Este trabalho não dá muito para seguir passo a passo, porque tem a ver com o número da agulha e a forma que é o vosso ponto. Eu vou explicar como fiz, é o meu jeito, mas mesmo aqui este esquema, há muita maneira de fazer, é fazer e experimentar. Ele ainda não está passado o ferro, mas dá para perceber. Aqui a primeira é básica, aqui é um ponto aberto normal, a primeira não, a primeira é esta então de 9 em 9, depois esta é normal, é um fechado de cada lado, e aqui são as duas correntes normais. Aqui é sempre a seguir, nada a saber. Aqui tenho então 4 pontos altos, mas separados com uma corrente. Uma, outra, outra, outra e outra. 4 pontos altos, sempre uma corrente. Aqui começo a notar que é preciso um bocadinho mais de roda, porque há aqui um espaço que temos que vencer. E como não queria alterar a ordem das correntes para não me perder, então fiz aqui mais um ponto alto. Nós temos aqui 4, número par, e aqui coloquei mais um. As correntes passam a duas. Duas, três, quatro, cinco. É assim o mais fácil de fixar, porque senão nós perdemos-nos um bocadinho. Aqui tem mais um ponto alto. Depois não foi necessário colocar mais nenhum. Ficou então o número ímpar de pontos altos e as correntes vêm de uma, duas, três, quatro, cinco. Nada a saber. Aqui estou a fazer as pipoquinhas. Este é o básico, penso eu. Há deles com muitos feitiços aqui, incríveis, mas a minha missão, como eu já disse até ao final do ano, é tentar simplificar as coisas para que mais gente possa começar. Os cantos nestes esquemas não têm nada que saber. Aqui vai subindo, aqui vai subindo. Depois aqui fazem, eu estou a fazer uma pipoquinha, na mesma, ponto baixo, ponto baixo, dois pontos baixos, uma pipoca, dois pontos baixos. Há outras formas de fazer. eu fiz assim, porque é uma forma fácil. Eu comecei este vídeo, claro, com a peça passada a ferro, mas aqui ainda estou a acabá-la para vos explicar. Penso que não é necessário, se souberem fazer crochê, como é evidente, basta estas explicações. Têm que ter atenção aqui, que depende muito do ponto e da agulha. Podem ter que levar mais correntes, aqui mais que quatro pontos altos, é difícil neste caso, porque eu tenho uma regra. Se fiz aqui duas correntes, eu só aguento aqui, no máximo, quatro pontos altos. É o dobro sempre das correntes. Para pôr aqui mais pontos altos, teria que ter posto aqui, mais uma corrente, nesta carreira, entre estes dois fechados. mais pontos altos, mais fechado, também sejamos um bocadinho práticas na situação. Quer dizer, este tipo de toalhas, se bem que este bordado é lindíssimo, é uma toalha daquelas de 80, 85, não convém também exagerar muito nos pontos, porque depois fica muito diferente em termos de preço, fica um bocadinho mais elevado, e as pessoas podem não entender, quem compra pode não entender. Por isso, desculpem a observação, cada uma faz como quer, mas para quem compra e para quem faz para vender, é preciso ter atenção, equilibrar um bocadinho as coisas, e se fizer esquemas, como eu já fiz, aquele esquema grande dos corações, com muitos fechados, é preciso tentar ter segurança para tentar explicar a uma possível compradora o porquê. É sempre complicadito. Temos que explicar exatamente porquê é o preço que tem a ver com o esquema. Eu espero muito rapidamente ter explicado, ele é muito simples, fica sempre muito vistoso. Agora, eu comecei o vídeo com a peça já pronta, editei o vídeo, isto é passado com o ferro assim de lado, não passem de bico, é o ferro de lado, está bom? Prontos, fica sempre vistoso, fica sempre muito bonito, e eu penso que está equilibrado. É evidente que se fizerem aqui, em vez de nove, fizerem onze, há possibilidades de haver mais uma carreira, se fizerem menos, há menos uma carreira, a não ser que aqui façam alguma alteração para acrescentar. Mas, o básico está assim, e como eu disse num vídeo um dia destes, o básico feito com gosto funciona. Beijinhos, até a uma próxima.